Olá gente boa seja bem-vindo ao nosso canal para quem está chegando agora eu sou Marcilio Barros e você está no canal Recanto Olibar eu quero mostrar hoje para vocês alguns monumentos aqui na minha terra natal São Raimundo Donato sim eu estou na minha cidade de origem foi aqui onde eu nasci há 45 anos quase 46 anos atrás e nós temos estamos no da região do Parque Nacional Serra da Capivara e na cidade a cidade respira né essa proteção ambiental respira o Parque Nacional Serra da Capivara e temos alguns monumentos e eu quero mostrar para vocês porque eu acho que são importantes solta a vinheta e vamos ao vídeo Olha gente que legal viu casalzão de onças onças pintadas nós estamos aqui na saída de São Raimundo Donato para São Lourenço e ó que bacana é gigante essa escultura viu casal de onças pintadas ó pegando aqui a distância para você ter uma ideia olha olha que fenomenal muito bem feito um trabalho assim lindo 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 viu é muito bacana mesmo ó a vegetação aqui colocar uma vegetação típica da caatinga onde nós estamos está vendo ó aqui em volta das onças ó tudo retratando a caatinga nordestina a caatinga piauiense é muito legal viu e virou ponto turístico cada lugar com essas escrituras porque de fato muito linda bato assim admirável detalhes perfeitos viu detalhes perfeitos 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 vale muito a pena você conhecer e você que não pode chegar até São Raimundo Donato no estado do Piauí você tem as lentes das câmeras do Recanto Alibar para você ver preciosidades como esta está vendo retratando os animais silvestres aqui da nossa região e riquíssima região e devido ao Parque Nacional Serra da Capivara Capivara patrimônio histórico da humanidade e olha que legal bom dia 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 ó gente São Raimundo Donato respira Serra da Capivara uma réplica da pedra furada tá vendo uma capivara aqui não é público né eu acho que não deve ser de propriedade desse desse bar né olha eu eu seria minha capivara então a gente percebe que a um espírito de proteção ecológica né na região devido o Parque Nacional Serra da Capivara isso é muito bom muito bom mesmo vou continuar para mostrar para vocês os monumentos da minha terra natal São Raimundo Donato atrelado a Serra da Capivara Parque Nacional Serra da Capivara patrimônio histórico da humanidade E aí E aí e pronto E aí eu sou aqui de São Raimundo Donato e moro em Oeiras E aí 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 Estamos no centro de São Raimundo Donato Uma escultura menor Um tigre de bengala já tiraram os dentes dela Bem menor do que os demais Mas aí E aí Tigre de bengala No centro De São Raimundo de São Raimundo Donato Bem menorzinho né do que as outras Mas aí está Ó pessoal Pousada Asa Delta Aqui na entrada de São Raimundo Donato Aqui na entrada de São Raimundo Donato Aqui na entrada de São Raimundo Donato Quem vem de São João Vem O negócio aqui Show de bola E vou mostrar para vocês Está fechado né Esse negócio Ó que tal Ó Ó que legal Essa pousada Não sei se vai dar de vocês Verem direitinho Ó Ó que legal Lindo Mas eu parei mesmo Porque eu quis mostrar para vocês Essa imagem Ó que legal Isso aqui é que eu chamo de obra de arte Viu Que lindo Viu Muito bem feito Viu Lindo 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 Viu Show de bola Muito bacana Lugar lindo Viu Pousada Asa Delta Gente muito obrigado Por ter assistido esse vídeo até agora Muito obrigado Você que está inscrito Nosso canal Muita gente se inscrevendo No canal Muita gente deixando joinha Muita gente visualizando os vídeos Alguns vídeos é claro né Estão muito bem visualizados E outros não Mas uma parte dos vídeos estão E eu estou muito feliz Muita gente tem compartilhado Os nossos conteúdos E eu fico muito alegre por isso Gente muito obrigado mesmo Eu espero Que de alguma maneira Esse vídeo tenha pelo menos Entretido você né Ter distraído você um pouco Ter levado você A pensar Na nossa floresta Na nossa Serra da Capivara Na nossa querida São Rémi Nonato Viu Um forte abraço a todos E até nosso próximo vídeo Se Deus nos permitir Tchau 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 Tchau